Nós saio daqui hoje com uma cartinha 99, você não ouviu errado, já deixa o like e se inscreva, porque a gente começou com o nosso fenômeno, inclusive vai entrar aqui de atacante titular, eu peguei essa tática que tem dois meio campo ofensivo, vai que me aparece o Pelé 99, vai, vai que hoje é o dia, olha aí, tô falando, já batemos na trave, vou pegar o Bergkamp pra deixar, ah era pra ter pegado o Snyder né, pra deixar o Pelé livre pra vir a cartinha dele 99, que isso, já poderia ter aqui o Ronaldinho, o Ronaldo e o Pelé, mas mais uma vez, focando no 99, aqui cara, vou pegar essa jogadora e vamos pro meio campo direito, na direita temos o Bailey, vai ser ele, bom, apesar de ter aparecido os dois Ronaldos ali, a gente tá com um draft meio tímido né, não apareceu nenhuma cartinha da Euro, que são as melhores junto com a Copa América e as futs também, que são do momento, então Doninho, dá pra melhorar muito ainda, mas a gente tá no aquecimento, a gente tá indo devagar, eu entendo aí as vezes, temos o Blank aqui, mas vou pegar a Gordon, porque ela tem 3 playstyle plus e tem 93 de ritmo pra uma zagueira, aqui amigos, a gente só escolhe aqui o melhor e chora, porque não tem o que fazer, tem muita exposição pra gente melhorar, oh, finalmente, talvez sendo desbloqueado aí, abriu a sessão de cartinhas Euro, Copa América, aí vem o Wendel e o, esse jogador, eu vou pegar o Wendel porque é Brasil né filho, já tem aqui ó, Ronaldinho, Ronaldo, Wendel, esquece, e um goleiro excelente, tá, então lateral esquerdo e do gol a gente tá feito, os dois zagueiros, beleza, a gente precisa de um lateral direito, ali pra parte defensiva, ainda vem o Alisson, focar no lateral direito, Doninho, não é assim, tem o Klaus, beleza, mas, né, dá pra vir coisa melhor, aproveitando que a gente tá em clima de Olimpíadas, eu quero apertar pra vocês, vocês tão assistindo, tão curtindo, tipo, Olimpíadas é bom que a gente fica assistindo TV 24 horas esporte, né, no caso, porque você liga a TV ali 8 da manhã, você vai até sei lá que horas, meu Deus, você acompanha tudo, todos os esportes que você nunca vê na vida, tipo, se tivesse bolinha de gude, você ia assistir bolinha de gude nas Olimpíadas, eu tenho assistido um pouco aí, vamos lá, banco de reserva tá tímido, temos aqui esse jogador, é, é, ok, amigos, tô achando que esse primeiro draft vai de famoso arrasta, né, a não ser que a gente tenha alguma sorte aqui sobrenatural, deixa eu ver o negócio, pô, se ele fizesse o meio campo ofensivo, a One com o cu faz, é, é, mas vai de arrasta aqui, não apareceu uma cartinha futis, o draft tá tímido, tamo aquecendo, como eu falei pra vocês, cara, esse Messi tem aparecido o tempo todo, não vou pegar ele, mano, ele fez mágica nas minhas mãos, quem assistiu os últimos drafts viu, eu não peguei ele, porque vai que me aparece o 99 dele também, tem essa possibilidade, olha só uma cartinha 98, hein, eu falei, só vou embora com 99, aí me manda o best 98, que cartinha magnífica, cara, temos aqui, pombos sem asas, técnica, domínio e malvadeza, esse cara deve fazer uma mágica ali no campo, hein, vou botar ele aqui, ó, deu uma melhoradinha o time, tá completinho, vai, Croif 98, meu Deus, mano, o Ronaldo foi pro banco até, vai, manda uma 99, que aí eu, 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 eu vou ficar feliz, ah, Doni, mandou um Messi 91, caramba, velho, aí, caramba, esse final aqui foi pra muer, hein, tá uma vinga, cara, 2, 90, 3, 98, trio 98, olha, não sei vocês, mas acho que é pra gente ir pro jogo, hein, trio 98, não é qualquer coisa não, eu acho que ficou fraco aqui, esse meio campo ofensivo e esse meio campo esquerdo, mas dá pra gente fazer um esquema aqui, meio campo esquerdo vai ter que ir pro jogo, não tem jeito, não tem como fugir desse carinha aqui, mas a gente pode botar, por exemplo, o Croif aqui, mesmo fora de posição durante o jogo, e bota o fenômeno lá na frente, cara, é, eu falei pra vocês que não ia embora sem o 99, mas convenhamos, o trio 98 roubou um espaço no meu coração, e assim, cara, não tem como eu rejeitar, olha esse triozinho tão bonitinho, olha essa cartinha do best, velho, olha essa cartinha do best, trio 98 icons, né, camavinga não é icon, a gente pode considerar, porque a cartinha dele é tão boa quanto um icon, ah, manos, enfim, vamos arrumar aqui o banco, eu, eu juro pra vocês, eu ia, eu ia descartar, mas a reta final do draft, aqui do banco de reserva, falou assim, não, calma, vamos testar o time, porque vou te mandar um trio maravilha aí, pra você ficar feliz, muito obrigado, e aí, 94, tá, 94, foi bom, classificação 94 é ótimo, a gente já faz 95, mas, né, foi bom demais, e isso, cara, poxa, isso que eu não peguei o Messi 97, na esperança de aparecer outro Messi, né, porque se eu pegasse o Messi 97, eu colocaria ele aqui no lugar do Bergkamp, ia ficar lindo, mas aí eu também peguei o Carvajal, não teria lateral direito tão bom quanto o Carvajal, enfim, vamos lá, estamos pelo trio 98, principalmente o best, que eu não testei ainda, né, o Cruyff 98 eu já testei, e também o nosso amigo ali, Camavinga 98, muito bem-vindo, ele é bravo, já testei também, vou pegar o Milito aqui de treinador, um draft que tinha tudo, né, pra ser descartado, acabou pulando, tá aí, tem uma dupla 98 nos melhores atletas com goleiro 97 ali, coisa linda, mano, 8 icons, vários 98, 3, vamos pro jogo, ok, tem um trio de meio campo ali brabo, esse Sabiter, a gente já jogou com ele, ele é muito bom, caramba, deixou o Carvajal no chão, cara, isso aí é fora, bola já no best, hein, ah não, é o Ronaldinho Gaúcho, cadê o best? O best ficou ali atrás, liga, aqui, ó, cara, tinha o FIFA, não lembro se era o 22, ou 21, ou até 20, ou até 19, né, sei lá, não lembro o que, a gente fica nesse loop de FIFA cada ano, e UFC, que acaba, que eu me esqueço, né, e me perco um tempo, mas, tinha um dos Fifas antes de CFC que o best aparecia direto, e ele era bom demais, mano, nesse UFC o best tá um pouco sumido, Carvajal, aí, boa jogada, aí, boa bola, olha o Carvajal, oxi, se eu tomar uma bomba do Nalu, não foi bem, Boa, Berkham, olha o Cruyff, ah, forte, que isso, rapaz, tem que calibrar aqui o o dedo, hein, o cara tá tentando fazer o que? Quer me provocar? Olha o espaço aqui no meio do campo, nossa senhora, calma, vim, ah, ah, jogo, para com isso, vamos tomar gol assim, é, só faltava, olha o meu goleiro querendo entregar o ouro, o best, best é brabo, tá, o cara não tá achando best não, com ela o bruxo, Ronaldinho, George Best, deu jogada, ai, 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 e agora, vamos ver de novo, ele sempre joga por essa ponta aqui, mas agora o jogador dele conseguiu escapar do meu aqui, mano, a gente tenta fechar o espaço dele, ele dá uma segurada, vai tocar no meio, vai embora o Wendell, vai embora o Wendell, cruzou, ai, o best aí me dá um chutaço ali de prima, só o Wendell, arrisca o passe, nas costas da marcação, mas por que o chute tá indo tão forte, mano, e isso, parece que eles modificaram o chute do teammate, geralmente eu chuto assim como eu tô chutando, com essa força, e sempre vai no gol, nesse jogo aqui tá indo pra fora, parece descalibrado, sei lá, e o time vai pro ataque, pô bola, vamos ver agora, bom, chutei mais fraco agora, e realmente foi fraco, mas se eu chutasse como eu chuto normalmente, eu acho que a bola é pra cima, best, é alguma coisa estranha isso aqui, mano, parece que o chute não tá como, sempre é, sei lá, pode ser loucura minha, pode ser loucura minha, vamos ver se ele faz o gol agora, toma, nosso adversário também vou te falar, tá jogando de olho fechado, eu acho, que isso, 1x0, cuidado que o golzinho de kickoff sempre é soberano, isso, dá ali na perna dele, o Wendell, eita Wendell, eu vou botar o Ronaldo, mas o Bergkamp tá fazendo papel, ah, olha isso, ó, 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 ó a zagueira, a zagueira corre pra caramba, mano, ó a Gordon aí, ó, vai cruzar, não é a dela, hein, até cruzou direitinho ainda, e aí, é quase que ele entregou, nosso meio campo esquerdo lá é muito fraco, vamos fazer diferente, vou botar o Ronaldinho aqui no meio campo esquerdo, sendo que ele nem faz, ele é ponto esquerdo, é SA e meio campo ofensivo, vou tirar o famoso na NASA aqui, botar o Cruyff pra jogar de meio campo ofensivo, e aí o nosso Ronaldão entra ali na frente, Ô Wendell, me ajuda, Wendell, pelo amor de Deus, cara canelado aí, que eu vou te falar, hein, Ih, rapaz, saiu mal, cara, o que que tá acontecendo com o chute, velho, eu não tô entendendo, Ronaldo entrou bem, ai, Carvajal errou, oxi, passe errado, o Grimaldo ganhou todo mundo, rapaz, o Carvajal, ahhh, Gordon, boa, Vivian, o Ronaldo, vai, agora, cara, que jogo estranho, a gente tá jogando muito melhor, quando a gente chega, a gente isola a bola, agora um chutinho bonitinho, só que tá 1x0, né, e todos os jogos do draft ultimamente são assim, quando eu pego um time que a gente joga melhor, parece que fica 1x0 até quase o final, ou o jogo fica muito emocionante até o final de fato, ou eu faço uns 2, 3 gols faltando uns 5 minutos, o chute tá estranho, descantei, ajeita ali, nossa, o Gidão deu falta, para, e aí, vou nem falar nada, né, quem não faz leva, nosso chute vai para a lua, perdemos 80 gols, o cara pega um contra-ataquezinho, que foi falta no nosso Vivian lá, vai tudo bem, tem que ser no jeito, 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 Cruyff, olha o gol de kick-off para o meu lado, estou sonhando, sempre acontece ao contrário, olha lá o Cruyff, eu pensei, vou chutar forte, vai voar, vai para a lua, o goleiro vai pegar, então vou dar um tapinha, cavadinha, Ah, mano, vou tomar um gol agora, meu zagueiro ficou para trás, o time está querendo entregar, voltinha para ele, vamos ver se ele vai aproveitar, cruzamento, nossa senhora, tira daí, vamos tomar quase, cruzamento, nossa quase, tá, pelo amor de Deus time, vamos parar de tomar gol, de quase tomar gol, caramba, olha só, gol, ah, que jogo irritante, velho, pelo amor de Deus, olha o Carvajal, empurrando a bola para dentro, mano, meu Deus, faz o gol Ronaldo, estou entendendo, cara, por isso que eu falo, o adversário está, às vezes está jogando de olho, fechado, kick off, gol nosso, gol ainda, ô Ronaldinho, errou o passe, caramba, oxe, o cara também errou o passe, para caramba, olha o best, botei aqui, caramba, meu Deus, o jogo está feio demais, está valendo, vamos embora, vamos embora, boa jogada, boa jogada, boa, opa, já manda embora, só amarelo, foi só para amarelo mesmo, mas sempre que é vermelho, para o adversário, 40 minutos da segunda etapa, placar apertado, banega a rincha, caramba, vamos tomar, boa, o goleiro salvou, fica, fica, vai não, tira daí, ai, não consegue tirar a bola, boa, nossa, o goleiro me salvou muito agora no final, cara, tomar um gol agora não seria nada bom, e está com o cara que a gente vai tomar um gol, está com o cara que a gente vai tomar um gol, está com o cara, meu Deus do céu, vai, ah, deixa eu fazer o gol de contra-ataque, né, deixa eu fazer o gol de contra-ataque, cara, vencemos, podia ter sido mais tranquilo, mas no final do jogo ali, o nosso goleiro nos salvou legal também, deixa eu dar uma olhadinha aqui como foi, a gente chutou 14, o cara chutou 12, mas cara, é estranho, o chute está estranho, o gameplay está um pouco estranho, não sei o que aconteceu hoje aqui, não sei se é porque é domingo, o pessoal tem mais gente jogando, e o servidor está pesado, sei lá, o chute estava diferente, o chute estava diferente, mas ganhamos com o trio 98, isso que importa, vou até parar por aqui, porque achei estranho o negócio aqui, e no próximo draft, com certeza, não vou embora sem o 99, tamo junto e até mais.